Washington Rodrigues de Lima tinha 34 anos e trabalhava como servente de pedreiro. Na madrugada do dia 30 de janeiro, saiu para comprar cerveja e desapareceu. A família ficou sabendo que ele tinha morrido no dia seguinte. Foi, ligou, bombeiro, salmou, tudo. Aí tinha dado entrada no U do rapaz, duas e trinta e poucos da manhã. A gente ficou sabendo através da polícia que a gente conhece e arrumou tudo para ele. A família foi atrás das imagens do último local onde ele foi visto. Ele estava morando no Parque Ateneu há um mês. Ele saiu para comemorar o nascimento do filho dele. A esposa dele não deixava ele beber, ele nem saía de casa. Se ele saía para ir na minha mãe, lá em casa, na casa da família mesmo. Nossa, ele era uma pessoa maravilhosa. Na noite do crime, atravessou a Praça da Feira para comprar uma cerveja. Minutos depois, ele volta. As imagens não mostram o que acontece depois disso. Depois que o Washington comprou a cerveja, atravessou a rua e veio aqui para a praça, a imagem mostra bem, ele para exatamente aqui e parece observar as pessoas que estão aqui na praça ou até mesmo conversar com alguém. Ao invés de ir para casa, ele se virou e veio aqui para esse outro lado da praça onde a imagem não registra o que pode ter acontecido. A família conta que aqui foi o local onde ele morreu, levou algumas pedradas na cabeça, foi muito agredido e que pode ter sido uma conversa dele com as pessoas que estavam aqui. Quem frequenta esse local, a Praça da Feira, do Parque Ateneu, e a própria família diz que à noite muitos usuários de drogas ficam aqui sentados usando drogas e que a discussão pode ter acontecido por causa de alguma coisa que o Washington falou. A família confirma que quando ele bebia, ele ficava mais alegre, mais solto e pode ter falado alguma coisa que tenha desagradado essas pessoas. O laudo do hospital diz que ele foi vítima de agressão com pedradas e que estava inconsciente. O inquérito está em fase de conclusão na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. Todos os envolvidos, um maior e quatro menores, já foram identificados. O maior está foragido. A Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais, a DEPAI, investiga a participação dos menores. Já são quase três meses sem respostas. A família não vai se cansar de pedir justiça. Nada justifica o que eles fizeram com o meu irmão. A gente só quer justiça, que eles paguem pelo que eles fizeram. Porque está tudo solto aí. Pode fazer com qualquer outra pessoa, com qualquer outra família.